E no jantar do grupo Prerrogativas, ocorrido no último final de semana, o advogado Alberto Toron disse que Lula é o símbolo mais elevado da justiça e lhe entregou uma beca. Já Antônio Cláudio Maris de Oliveira, defensor de Michel Temer, foi além e disse uma frase que viralizou nas redes sociais. Acompanhe. O crime já aconteceu, o que adianta punir? Que se puna, mas que não se ache que a punição irá combater a corrupção, presidente. E voltando a nós dois, receba desse advogado, velho advogado, um compromisso. E eu creio que não estarei sendo ousado, é um compromisso da advocacia brasileira. Nós estaremos ao seu lado, procurando recolocá-lo na presidência da república, para que o Brasil se recupere e para que todas as ausências sejam supridas pelas presenças da dignidade, da honestidade, da correção, da justiça social. Viva o Brasil, viva o Lula. O grupo Prerrogativas é formado por juristas, advogados, promotores, juízes e desembargadores que foram contra a Operação Lava Jato. Ana Paula Henkel, e além disso, eles organizaram aquele jantar, né, que a gente mencionou aqui no programa, né, Ana? Com Lula, com Geraldo Alckmin, agora, mais essa aparição dos advogados, Ana. Olha, Vitor, eu acabei de mandar uma mensagem aqui para o nosso Bernardinho aí, né, o Binha, se ele podia colocar o vídeo de novo, para a gente ouvir essas duas primeiras frases, porque é inacreditável, o crime já aconteceu, não adianta punir. Foi isso mesmo que a gente ouviu? Será que dá para a gente rever isso? Está no ponto aqui, vamos ouvir de novo. O crime já aconteceu, o que adianta punir? Que se puna, mas que não se ache que a punição irá combater a corrupção, presidente. Inacreditável, inacreditável, inacreditável. Olha, se isso fosse contado, se a gente não tivesse imagens disso, eu acho que a gente não acreditaria, né? Isso aí vai ser impossível traduzir, eu não vou nem tentar traduzir isso aqui hoje em casa, porque é impossível. De novo, essa é a turma que quer andar de mãos dadas com um presidenciável, com um candidato que vai concorrer à presidência do Brasil de maneira ilegítima. Ilegítima, porque não pensem aqui, a gente fala de Lula porque temos que falar de Lula, porque ele foi solto aí numa manobra inacreditável do STF, mas também tem o fato que a gente precisa levar em consideração que quanto mais a gente fala do Lula, mais a gente normaliza essa candidatura, que não tem nada de normal. E tanto não tem nada de normal, Vitor, que a gente vê esse tipo de declaração como se não houvesse amanhã no microfone, com câmeras ligadas. Então a gente tem que, de novo, colocar qual é o nome desse senhor? É o Antônio Cláudio Marins de Oliveira, foi advogado do Temer. Antônio Cláudio Marins de Oliveira, Antônio Cláudio Marins de Oliveira, Antônio Cláudio Marins de Oliveira. É esse o padrão que ele segue? Quer dizer, então essa turma aí devia ser presa por formação de quadrilha ou bando, né? Pelo menos. Porque quem defende essa tese é criminoso. E quem acha que devia ser implantado esse sistema, Então ele está praticando um crime. Portanto, é formação de quadrilha ou bando. Três ou mais pessoas se reunirem para planejar um crime. Eles planejaram e executaram. O nome disso é um clichê, né? Mas que eu vou me permitir repetir aqui, que é a sensação de impunidade. Esses personagens aí que a gente assistiu agora são muito poderosos, são muito influentes. têm uma casca de erudição e de relações sociais muito fortes. E eles têm a sensação da impunidade. Então o que eu quero dizer é o seguinte, quem está transigindo com a ideia do Lula, um democrata, sendo ele um ladrão, um criminoso, não só esses advogados, agentes econômicos, gente da elite, não, mas se for então para... Então é melhor. Então é melhor não, companheiro. É melhor você desistir da sua esperança de dignidade. É melhor você desistir da sua esperança de amor próprio. Porque você está transigindo com aquilo que está completamente à margem da civilização, que é um ladrão, um bandido, que fez uma quadrilha para roubar. Todo mundo viu, Maris. Todo mundo viu. Todo mundo leu. Todo mundo sabe como é que foi parar o sítio de Atibaia. Como é que foram feitas as reformas. Como é que foi parar o elevador do triplex. Como é que foi o papo com o Léo Pinheiro. Como é que era a relação com o Marcelo Odebrecht, que era quase um presidente de fato, redigia medida provisória, Maris. Todo mundo sabe disso. Então, se você quer sonhar com uma amnésia coletiva, você sonha. Agora, você tem um espelho para olhar.